Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você da cidade de Uberaba, Minas Gerais, você de todo o Brasil e você também do exterior que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazad.com. Em nosso site, você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. O produto à mostra grátis, você só paga o frete e recebe o seu produto no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil, através dos correios ou de uma transportadora. Então é hora de você prestigiar os nossos colaboradores em nosso site. Neste você pode confiar, é coisa nossa, é coisa boa. Vamos até Mato Grosso do Sul, a cidade é Pontaporã. Exatamente. Um bandido, um vagabundo, um delinquente, tentou resolver fazer um assalto. E saiu para o trabalho ontem. Só que ele deu o pulo errado, né? O gato deu o pulo errado. Ele chegou no centro da cidade de Pontaporã, de moto. Ele e o seu comparsa. E resolveram ali já começar o trabalho da noite, para ganhar o seu dinheiro. No seu trabalho suado, no seu trabalho dedicado. Ele, na garupa da moto, ele já anunciou o assalto. Só que ele não contava que a vítima era um policial de Pontaporã. Quando ele deu o grito que era um assalto, arma em punho, ele já tomou o pipoco. Ele já tomou o primeiro balaço. E ali ele já caiu sem vida. O marginal tombou. É, exatamente. Ele tombou da garupa da moto. Já todos se estribuchando. E morreu no local. Teve morte instantânea. Quem o matou? Um policial da cidade de Pontaporã. O nome do bandido, é, fora identificado como Ezequiel Figueiredo. O Ezequiel Figueiredo, teve o seu CPF cancelado, evidentemente. O seu CPF, evidentemente, que fora cancelado. O Ezequiel Figueiredo resolveu dar o pulo. E deu o pulo na vítima errada. Em um policial da cidade de Pontaporã. Quando o policial recebeu a voz de assalto, o pipoco já comeu. Primeiro balaço. Segundo balaço. Não teve necessidade do terceiro balaço. Caiu Mortinho da Silva. Mais um CPF cancelado. O segundo elemento fugiu. Baleado, evidentemente. Excelente trabalho aí do policial da cidade de Pontaporã. É isto mesmo no Mato Grosso do Sul. Parabéns a este policial. Que fez aí, automaticamente, o cancelamento do CPF do Ezequiel. Figueiredo. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site. O nosso site é o www.medinajazade.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos. Inclusive produtos amostra grátis. O produto amostra grátis. Você só paga o frete e recebe o produto no conforto da sua casa em qualquer parte do Brasil. Eu disse site Medina Jazade. É hora de você comprar em nosso site. É hora de você prestigiar os nossos colaboradores. Site Medina Jazade. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado você de Uberapa. Você de todo o Brasil. E você também do exterior que acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar da cidade de Uberapa. O bairro é Beija-Flor. Tudo aconteceu através de uma denúncia anônima. Que no bairro Beija-Flor. Tinha um elemento vendendo maconha da melhor qualidade. Diga-se de passagem. Que era uma maconha puríssima. Uma maconha direto da fonte. Sem produto químico. Sem nada. Dizem de passagem que a maconha era da melhor qualidade. Dizem que uma qualidade. Uma pureza inigualável. Dizem que uma maconha especial. Que estava sendo produzida no bairro Beija-Flor. Em Uberapa. Dava-se de conta a denúncia que o elemento tinha até uma banquinha na porta da sua casa. Para comercializar a erva. Diga-se de passagem. Repito. Diz que a maconha na banquinha do rapaz. Era de boa qualidade. Mas diz que uma maconha de primeiríssima qualidade. Sem produto químico. Diz que a erva. Diz que dava aquela textura de pureza. Para o local da denúncia. Segue os policiais da RP. Chegando ao local. Na rua Paulo Antônio de Carvalho no Beija-Flor. É isto mesmo. Quando os policiais chegaram ao local. Encontraram o elemento comercializando o entorpecente da melhor qualidade. Indagado. Para ele os policiais fizeram a pergunta. Onde você consegue esta maconha de primeira qualidade? Ele disse. Eu tenho uma plantação no fundo da minha residência. No meu quintal. Eu tenho uma floresta de maconha. Quando os policiais adentraram no imóvel. No fundo da residência. Encontraram realmente a plantação de maconha. Ele plantava maconha. Colhia maconha. E vendia a maconha puríssima. Na banquinha na frente da sua residência. Como vende um pé de alface. Como vende folhas de couve. É isto mesmo. O homem inteligente. É. Planta maconha em sua própria residência no beija-flor. Planta, cuida. E vende na banquinha. Na porta da sua casa. No conforto da sua casa. Esse tem uma inteligência aguçada. Esse tem uma inteligência enorme. Ô Medina, peraí. Ele não é inteligente. Acabou preso. É isto mesmo, Medina Jassade. Ele é burro. Ele é burro. Porque se ele fosse inteligente, realmente. Ele ia vender a maconha pro resto da vida. E não ia cair nas mãos da polícia. Não é verdade. Então ele é burro. Ele é burro. Acabou preso porque é burro. Todo, 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 todo o bandido que acaba preso, ele é burro. Porque se ele fosse realmente inteligente, ele jamais ia morrer de velho e não ia cair nas mãos da polícia. Não ia ser preso. Todo o cara, todo o bandido que é preso é burro. Né? Então tá aí. Todo o bandido que acaba preso é burro. Inteligente é aquele que não acaba preso, né? O elemento de 21 aninhos, 21 aninhos já plantando a floresta de maconha no beija-flor em Uberaba, na cidade de Uberaba. E colocou a banquinha na porta da sua residência pra comercializar o entorpecente. Opa! Quer um pé de maconha aí? Opa! Quer outro pé de maconha aí? Ô! Pézinho de maconha, quer aí? O cara tava vendendo a droga como estava vendendo um pé de alface. Pode uma coisa dessa? A polícia recebeu a denúncia, arrumou para o local, na porta da casa encontrou ele com a banquinha comercializando a erva. Opa! Onde você encontra, onde você consegue essa pureza de droga? Essa pureza de maconha? Opa! Tem uma floresta que eu cultivo nos fundos da minha residência. Ou não, olhada! Vamos lá! Chega lá, tá? A floresta de maconha acabou preso o homem de 21 anos em Uberaba. Agora vai cultivar a maconha na cadeia. Olha, se você não fez, ainda é hora de você fazer uma visita ao site Medina Jazzade, que é o www.medinajazzade.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos à mostra grátis. Você faz o pedido, só paga o frete e recebe o produto no conforto da sua casa, em qualquer parte do Brasil, através dos correios ou de uma transportadora. É isto mesmo. Você encontra centenas de suplementos, né? Centenas de suplementos você encontra em nosso site. Você encontra centenas de cápsulas para todos os gostos e para todos os sentidos em nosso site. Você está fazendo o quê? É hora de você prestigiar os nossos colaboradores. Comprar em nosso site. É o www.medinajazzade.com. Olha, este é o programa Medina Jazzade. Eu sou o jornalista Medina Jazzade. Muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar de Água Cumprida. O que aconteceu em Água Cumprida, a 45 quilômetros de Uberaba? Se você pensa que você posta alguma coisa nas redes sociais e ninguém vai descobrir, fique-se sabendo que a polícia sabe de onde está postando. Qual o endereço, qual o aparelho, se for um aparelho celular, se for um computador, um notebook, a polícia sabe qual o aparelho que fez a postagem. A polícia sabe. Não adianta você querer jogar alguma coisa nas redes sociais e dizer, joguei, estou escondido. Então fique-se sabendo você, se você posta qualquer coisa na internet, em redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e tudo mais. Qualquer coisa, qualquer coisa, áudio ou vídeo que você poste nessas redes sociais e diz, bom, eu vou postar aqui e ninguém sabe de onde eu estou postando. Fique-se sabendo que a polícia sabe o seu endereço, de onde você está postando, sabe o CEP, sabe o bairro, sabe a rua, sabe a cidade, sabe o estado, sabe tudo. Sabe qual o aparelho de celular que for postado, se for um aparelho celular, sabe se é um Samsung, ou Motorola, e por aí vai, por aí vai. Aí o cara posta alguma coisa e diz, bom, estou escondido. Ninguém sabe, deixa o vídeo rolar aí. Então tu é burro. Tu és ignorante. Porque a polícia sabe de onde está saindo o produto e de onde que vai o produto. A polícia chega ao seu rastro através de rastreamentos, né. Se for a celular, sabe de onde que chegou, de onde que o celular, em qual endereço que o celular está, por causa da operadora e por aí vai. O computador sabe aonde está o notebook, aonde está o computador que postou tal vídeo. Bom, em água comprida, um elemento postou um vídeo dizendo assim, Acabei de receber o meu brinquedinho. Vou postar aqui e mostrar o meu brinquedinho que acabou de chegar para mim. Recebi agora. Tirei da caixa agora o meu brinquedinho. Querendo se aparecer, evidentemente. Nada mais, nada menos do que uma pistola 9mm. Ele fez o vídeo tranquilamente, postou ali o vídeo da pistola 9mm, dizendo, acabei de receber aqui o meu brinquedinho e vou mostrar para vocês. E manuseou a arma no vídeo. Manuseou a arma para lá e para cá, dizendo que era o brinquedinho dele que ele acabara de receber. E ele acabara de receber também, depois de alguns instantes, alguns minutos, ele recebeu a presença da polícia militar em sua residência, em água comprida, a 45km de Uberaba. A polícia chega, localiza ele e pergunta, Você acabou de receber o seu brinquedinho? Nós viemos dar uma olhada no seu brinquedinho. Cadê ele? Uma pistola 9mm. Aí o cara se borrou todo. Aí ele se borrou todo. Aí ele já sujou a calça. Ele disse, não, senhor policial. A arma, a pistola não é minha, não. A pistola 9mm. E quem deram, não tem pistola, não, senhor policial. De quem é a pistola, então, que você disse que acabaram de receber o seu brinquedinho? Cadê? Nós viemos dar uma olhada nela. Não, senhor policial. A arma não é minha, não, senhor policial. Eu fiz o vídeo brincando, brincando, que eu tinha recebido a arma só para aparecer nas redes sociais, senhor policial. Só para dar uma de migueira nas redes sociais, nas redes sociais. Eu não recebi, não. Eu não recebi. Eu queria só me aparecer no vídeo, senhor policial. Não me bate, não faz comigo, não. Vou entregar. A arma é do amigo meu, que está na fazenda ali. Ele mora na zona rural aqui. Bem pertinho da comprida, senhor policial. Não, não, não é minha, não. Eu estava brincando que a arma era minha, senhor policial. Eu postei o vídeo de brincadeira, querendo aparecer. Faz isso comigo, não. Não faz. Eu vou levar vocês lá onde está o meu amigo, dono da arma. A arma não é minha. Eu estava só brincando, senhor policial. Não puxa minha orelhinha, não. Não puxa minha orelhinha, não, senhor policial. Moral da história. O brincalhão, o fanfarrão, que só queria aparecer com a pistola 9mm, no vídeo, nas redes sociais, levou os policiais até a fazenda, onde estava o verdadeiro proprietário da arma. Chegando à fazenda, os policiais disseram, cadê a arma, a pistola 9mm, que esse imbecil aqui estava dizendo que ele acabara de receber nos vídeos das redes sociais. Ah, está ali. Chegou lá o verdadeiro proprietário, diz ele que é o verdadeiro proprietário, entregou o esconderijo da pistola 9mm. Os policiais perguntaram, cadê o porte de arma? Cadê teu porte de arma? Tem não, senhor policial. Tem não, tem não, tem não, senhor policial. Porte de arma, tem não, tem não. Você está preso em flagrante por porte ilegal de arma. Moral da história. Moral da história. O imbecil quis aparecer com vídeos nas redes sociais, dizendo que ele acabara de receber o brinquedinho dele, uma 9mm. Olha, a polícia encontrou dois pentes carregadinho com a pistola. Dois pentes do porta ali, das balas, carregadinho, carregadinho os bichinhos, viu? Estava até a bala saindo para fora dos pentes, né? Aí o imbecil foi fazer querer aparecer bonito nas redes sociais, dizendo que o brinquedinho dele acabara de receber. Mas foi poucos instantes, a polícia já estava na porta dele. Da onde saiu o vídeo? Da onde que saiu o vídeo? Mas em poucos minutos, a polícia já localizou ele. Estou falando, então tu é burro. Mas burro mesmo, viu? Você que posta qualquer coisa aí, o cara tem 45 anos, viu? Acabou preso por posse ilegal do equipamento aí do brinquedinho, né? Pô, estava aí em posse da arma de fogo, sem o porte de arma, né? Que é burro, não é? Um entregou o outro, foi fazer bonito. Bem feito, sabe por quê? Essa arma aí poderia trazer uma tragédia aí, sem precedentes, né? Foi um papel bonito que o imbecil fez aí nas redes sociais, entregando a arma. Burro, mas inteligente. Burro, mas inteligente. Fez o vídeo, a polícia em poucos minutos chegou lá e vem cá. Preso por posse ilegal de arma. Preso porque não tem o porte de arma. É isso mesmo. Olha, se você não fez ainda, é hora de você fazer uma visita ao nosso site, que é o www.medinajazade.com. Em nosso site você encontra centenas de produtos, inclusive produtos amostra grátis. Você só paga o frete do produto amostra grátis e recebe produto do conforto da sua casa em qualquer lugar do Brasil, através de uma transportadora ou através dos correios. Você está fazendo o quê? É hora de você prestigiar os nossos colaboradores. Em nosso site você encontra uma grande, olha, uma grande gama de suplementos. É, você encontra aí mais centenas de produtos, cápsulas e tudo mais. Em nosso site, neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Este é o programa Medina Jazade. Eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência. Você de Uberaba, você de todo o Brasil. E você do exterior que acompanha o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Quero falar de uma vagabunda, de uma cadela de Uberaba. Estou dizendo de uma vagabunda, de uma megera, de uma cadela, né? Eu acho que estou até baixando aí o livro das cadelas, né? Das verdadeiras cadelas, das cachorras. Eu vou chamá-la de calhorda. Tem uma pilanta, tem uma cafajeste de uma mulher Uberaba, que ela está usando as redes sociais para pedir doações. Ela, cada dia, cada semana, cada semana ela está com o nome falso nas redes sociais. Pedindo cestas básicas, pedindo doações, que ela está passando fome. Que ela está passando fome. E ela vem recebendo centenas de doações nas redes sociais em Uberaba. Ela é uma verdadeira megera. É uma verdadeira vagabunda. Ela é uma verdadeira aproveitadora da boa-fé das pessoas em Uberaba. O que que esta vagabunda, dessa delinquente, vem fazendo? Cada semana ela aparece nas redes sociais com um nome diferente, fazendo uma campanha. Só que todo produto que ela recebe, né? Todas as cestas básicas, dinheiro que ela vem arrecadando, ela está trocando por drogas e cervejas. Estou dizendo o mesmo. Ela vem trocando os produtos, as doações que ela recebe das pessoas de Boa Fé e Uberaba. Cestas básicas, dinheiro e tudo mais. Ela pega todo esse montante das cestas básicas, vai à biqueira e troca por drogas. Ela vai à biqueira e troca por drogas, né? Ela vai a uma venda e troca por cervejas. Pode uma coisa dessa? Está acontecendo em Uberaba. Toda semana a vagabunda da delinquente aparece com o nome falso nas redes sociais pedindo doações. Pega toda essa mercadoria e troca por drogas e cervejas. O polícia, dona polícia de Uberaba, é hora de enquadrar a delinquente aí, né? É hora de dar uma rasteira nessa vagabunda, nesta cadela vagabunda, nesta megera, nessa calhorda que está aproveitando a boa-fé das pessoas em Uberaba. Né, dona polícia de Uberaba? Tanto polícia militar ou polícia civil. Vamos dar uma visitinha lá no endereço dessa vagabunda? Vamos dar uma enquadrada nessa pilantra aí, ó. Descer a borracha no lombo dela. Dar uns tapas na orelha dela pra esquentar o pé do ouvido dela, né? Vagabunda é assim. Vagabunda tem que chegar e descer a mão na orelha deles, né? Tem que descer. Tem que descer a mão na orelha. Vagabunda, você tem que arrepiar ele. Não pode ter dor, não. Semana passada nós contamos no programa que aquele delinquente, um traficante Uberaba, que pede o dinheiro no semáforo, depois que ele ajunta 50 reais, ele corre na biqueira, compra a droga e sai revendendo. Esses caras, você não pode ter piedade, não. Vamos falar em descer a mão na orelha? Então tá aí dado o recado à polícia militar, à polícia civil, que faz um excelente trabalho, Uberaba. Bom, o nosso abraço aqui a todos os componentes da polícia militar em Uberaba, em especial o quarto batalhão, né? Que faz um trabalho excelente, Uberaba. Aí os policiais militares de rua, parabéns a esses guerreiros. E também a polícia civil em Uberaba. É aos delegados, policiais civis, detetives, investigadores. Aquele abraço do programa Medina Jazad aí. Olha aqui, por falar em polícia, a polícia tá demorando muito pra colocar as mãos no Lázaro, né? Esse delinquente que já vem cometendo crimes desde a Bahia. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês aí. Esse cara, esse tal de Lázaro aí, não agiu sozinho não nessas mortes aí de agora em Goiás. Ele não agiu sozinho não. Olha aqui, pega ele aí, ó. É só dar uma roxo no vagabundo que tem mais gente envolvida na história. Presta atenção, eu sou jornalista. Então, na linha de jornalismo, presta atenção que esse Lázaro, que está foragido, correndo da polícia em Goiás, ele não agiu sozinho. Tem mais gente envolvida nessas criminalidades, nessas quatro pessoas, né? O pai e dois filhos, né? E depois a mãe fora sequestrada e mataram logo em seguida. Estou dizendo mataram, porque esse vagabundo, esse delinquente desse lado, não agiu sozinho não. Tem mais gente na fita aí. Agora eu sinto muito, porque se ele reagir à prisão... Primeiro, ele pode tentar um suicídio, a polícia pode encontrá-lo morto, mas ele é covarde para suicidar-se. Ele não vai fazer isso. Segundo, ele pode reagir e vai tomar o pipoca e a polícia mata ele instantaneamente, né? E terceiro, ele pode desaparecer da face dos policiais e não ser encontrado agora, no momento. É uma pena ou por quê? Porque ele tem que entregar quem estava com ele. Ele não agiu sozinho, não. Na minha linha de raciocínio de jornalista, tem mais gente envolvida na história. Presta atenção no que eu estou dizendo. Como jornalista, como tarimba que eu tenho, né? Como muitos anos de jornalismo, ele não agiu sozinho. Ele não agiu sozinho. Tem mais gente envolvida nessa fita. Tem mais vagabundo envolvido nessa fita aí. Tem mais delinquente. Então, a polícia tem que fazer a prisão dele para ele entregar quem estava com ele. Ele não agiu sozinho. Presta atenção, polícia. Presta atenção, justiça. Estou dizendo, na minha experiência de jornalista, ele não agiu sozinho. Tem mais vagabundo envolvido na história. Nessas mortes aí que ele matou. Estão falando que ele matou só no singular. Vamos para o plural. Tem mais gente envolvida na história. Tem mais vagabundos. Tem mais um ou dois aí. Ele não agiu sozinho, não. Tá certo? Presta atenção como jornalista. Ele fez o que fez. Estão só falando Lázaro, Lázaro, Lázaro. Vamos começar a falar no plural. Tem mais vagabundo na fita. Presta atenção, viu? Está dado o recado. Se você ainda não prestigiou, se você ainda não comprou, em nosso site, que é o www.medinajazade.com, é hora de você fazer o pedido. No nosso site, você encontra centenas de suplementos, cápsulas e tudo mais, viu? Você faz o pedido do seu produto, recebe o produto na sua casa, no conforto da sua casa, através dos correios ou de uma transportadora. Eu disse bem, site Medina Jazade. Neste você pode confiar. É coisa nossa, é coisa boa. Este é o programa Medina Jazade, eu sou jornalista Medina Jazade. E, lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim, pelas suas atitudes. Por que até os canalhas envelhecem? Medina Jazade, o homem, verdade. E, lembre-se, Transcrição e Legendas Pedro Negri